Veja a covardia desse povo. Esse caminhão eu comprei no Bradesco, Leilhões. Quem fez esse Leilhões foi a Mari Dulce, junto com o Antônio José de Cuiabá, a MS Leilhões. Comprei, documentei meu nome no Detran aqui de Campo Grande. Aí vendi pro rapaz esse caminhão por 50 mil. Esse caminhão, quando o rapaz foi transferido depois de 4, 5 meses, o caminhão estava adulterado. Aí o que é que acontece? O rapaz veio, eu digo, eu devolvo o dinheiro. Ele, não, eu quero dinheiro e mais um dinheiro. Você vai devolver pro banco. Aí fez aquela confusão, não aceitou o dinheiro, eu dava outro caminhão, ele não quis. Ele me botou na justiça. Aí hoje, a juíza foi lá, eu expliquei que eu comprei do Bradesco, aquelas coisas todas. O que é que acontece? O juiz deu ganho de causa pra o rapaz. Você veja, comprei do Bradesco, caminhão roubado. O Detran do Mato Grosso documentou o caminhão roubado em meu nome. A leilueira vendeu. Esse povo é honesto. O juiz diz que eles são honestos. O ladrão sou eu que vendi um caminhão roubado. Veja vocês que comprem leilhão o que é que vocês passam. O tanto de mau caráter que tem em nosso país. O rumo tem no mil czynço. A partir do ar mesmo, ele já diz que vai fazer no meio que o ano. O salão! E aí?